Me passa o mic então, foda-se o pop, ouve o Tio Nog, vai Jão, é o flow que te envolve Nós no beat é pop, tipo C e Nog, do N.O.G, com flow mais sujo que menstruação Sem O.P, nós resolver, sem revolver, não preciso da ajuda do Damás Pra bater em quem me escuta e me arrasta, e desculpa meu quarto Sei que cê fica com inveja, sei que sua rima é indireta, a minha não, minha rima é discreta Deixa sua mina inquieta e fã da minha rima, toda manhã e todo dia Até se manca e me amou, nós vai de boi, é mó brisa, ou vai de tan e agiliza Com a mente sana essa vida, da massa clan, minha família, falou? My team, my clan, só os brabú da rima tem, essa família é minha que é amiga Então quero que se foda se cê é techstar, hotstar, ou se tem um kank na blunt que é puro necktar Vem cá, se quiser falar de rap até eu te provar que cê é do tipo que não consegue Ninguém se intimar, até quis evitar, mas eu mato se eu sei onde é que a bitch mata Cê não se faz de bitch man, é defesa legítima, vocês são tudo inseto pro meu flow inseticida Cê não gostou meu mano shippa meu, rap nacional, sou do damas sacan Cê fala as cadela que a joga tal sutiã, cê sabe quem eu sou, quando eu tô no checkmike Botando um hype no funk, essa aqui é a live E assim as mina vem, o jean também, eu sigo assim sem dever nada pra ninguém Fuck you baby, fuck you baby É o cheiro da guela, parte 2, 2019 Fazer uma vez, eu te canto essa canção, o que eu cantarei depois Um cabigás e da alcaida no instrumental, da levada letal que te leva pra bala sem funeral As vezes pelo bem, nem sempre do mal, é normal, mas sei que não tem igual Cada vez mais sei que eu rima, eu tremo a morte, assim volta, eu vou até o final Estilo ball walker, sem nem tirar o pé do pedal Tipo skywalker, minha força tá surreal Eu nunca contei com a sorte, comecei sem um real Cada fatalidade, que tive que passar com a amidade Nunca pedi pra ter caridade, sempre contei com a minha vaidade Quem morreria pelo rap é raridade Tenho data pra morrer, mas minhas letras tem validade Fica difícil de escrever, cada vez passa de fase Não deixa o vício vencer, eleva minha qualidade Eu já tive crise, é triste quem disse que isso é o fim Vou seguindo sim, tu faz tempo e tu diz Admito que é difícil dividir meu Confício do compromisso com quem vive do que eu disse E montei a morte até o pulso parar Só mais uma dose pra me envenenar Que meus dias tão contado, eu já sei E o rap ainda vai me matar Que mal tem a morte até o pulso parar Só mais uma dose pra me envenenar Que meus dias tão contado eu já sei E o rap ainda vai me matar Que mal tem a morte até o pulso parar Só mais uma dose pra me envenenar Que meus dias tão contado eu já sei E o que que vem tanto faz tanto fez Cês não sabem how we got like that Eu quero meu contato certo E podo pagar meu teto Cês querem meu rap, eu quero meu cash Dá pra até comprar uma lambo Só pra alimentar meu ego Eu não vou negar o meu pego Não sou mais moleque, eu sei que isso eu quero Pode pra que eu fico cego Ontem eu era mudo, hoje eu quero o mundo Olha que eu achava que eu não ia ter futuro Cê pode eu tô confuso, mas eu não sou burro Fala quanto vale esse flow, esse que é meu lucro Muito uso, mágica do fundo Toma cuidado e fica ligado que eu te anulo Numa ligação manda eu fazer trabalho sujo Uma pá vai querer atacar e só vai esperar até uma chance Tenta me acalmar pra não me exaltar E tentar evitar a diversão Mas sem estralar, quero ver lembrá-la do Mahatma Gandhi Pra controlar tipo ali pra baguida, mas só haver enxame Se fosse fácil eu não tava aqui No começo faltava até camarim, pô Até virei tipo espada jing E revoluí no vlog, no ensaiadinho Não botava pé, até gravar e me ouvir O que acontece é que aprendi a fazer rap Pra expelir Todos os demônica eu guardo em visita A ensinação vai... Em toda quebrada no braço eu respeito é o que morre E vários foi do ar, fica em choque O que aguenta que abre a boca que se fode Até onde eu sei não existe boy pra x9 E eu sei que quem gruda na pele é micó Se nunca foi suspeito eu sempre enchi o peito Inquisito de respeito não aponta o dedo nem preciso de sorte Então eu falo menos que escuto É pela minha mãe que eu me cuido Faz um tempo que eu nem uso Mas não vim fazer discurso Só vim deixar bem claro que hoje em dia eu salvo Pro meu filho ter estudo É a atitude de estudo E o que eu levei desse mundo é que tudo que faz são naquilo que quero E aquilo que zelo Espero que o dia me tire do zero Rezo pra que tudo que eu faça me entrega tudo que enxergo Mas a cada palavra, a cada levada marcada em cada rap Colocada que me faz eterno Mantendo meu respeito na família É o que me leva Pelo amor na guerra Pelo que ramela Mantive na mente pra evitar que eu tenha queda Sempre mantendo respeito Educação vem de perto Dizer que a culpa é tão nossa Que esses barulhinhos vão descer Que esses barulhinhos vão descer Se o mundo fosse cego duvido que o ego falasse mais alto Que as linhas que eu prego com o rap sou imortal Eu sei que eu sou controverso porque sou real no verso Mas isso não é ser imoral Direto eu me pego fudendo o meu cérebro Pensando como é que se organiza o caos Se eu pensar muito eu fico nessa Vou pro céu, vou pro inferno, inspiro bem, inspiro mal Então quero que se foda Eu mesmo que escrevo o verso Eu mesmo que assino a folha Eu peço uma vida boa Meu teto longe de boca O verso que paga as contas É o mesmo que põe na porca E perguntam se é bom né Se eu to com um cash Como bombou o som Como você consegue? Sou um conselho Pra quem ta no rap Não é pra quem tem dom É pra quem botou fé Se eu pensasse no que vai vingar A fita não era cantar rap É bem mais fácil traficar Hoje eu pregunto pro chefe Quanto tempo pra parar Ele me fala sabe lá Sobe lá Que hoje eu fiz um dia Pra nós dividir Avisa todas elas que hoje é noite de baili Se você gostar em mim Tem meus amiguinho Já faz alguns dias que eu não durmo mais sozinho Então se fez um dia Pra nós dividir Avisa todas elas que hoje é noite de baili Se você gostar em mim Tem meus amiguinho É bom olhar pro lado se você estiver sozinho Eu não vou beat you this fight